Oi pessoal, mais um vídeo no canal Tudo Pra Você. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês umas compras que eu fiz no site da Hering, que vale super a pena, porque Hering é tudo de bom. Então, peças de alta qualidade, super duradouras, olha, não tenho o que falar, a Hering é demais. Lá tem bolsas, lá tem saias, tem bermudas, calças, camiseta, camisa masculina, feminina, calça jeans, tudo que você precisa. E fora que o precinho tá 60% de desconto, também tem a Outlet da Hering e tem a Store da Hering. É só vocês pesquisar na internet o que vocês acham, tá? E eu comprei aqui o que eu precisava, comprei uma calça pro meu esposo, né, que ele tava precisando, a gente já comprou, já colocamos tudo num pacote pra entregar. E o frete foi grátis, tá bom? Acima de 100 e um pouquinho, acho que é 150, o frete é grátis. Entregou super rápido e chegou direitinho, nota fiscal. E se por acaso, por exemplo, a Hering é assim, eles não trocam, tá? Eles não fazem a troca. Você, ou você pede o reembolso do seu cartão, ou você fica com um crédito pra você escolher outra coisa, tá? Por exemplo, uma saia que você comprar tamanho M e você quiser trocar pela P, você vai ter que devolver o pedido, você vai ficar com um crédito e aí você compra novamente o que você quer, tá bom? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa calça aqui, ó. Essa calça aqui custava 160 reais e eu paguei, não, eu não, né, meu esposo pagou 69 reais nessa calça, olha só. É uma calça básica, tá bom, ó, uma calça básica da Hering, mas é muito boa. O tecido dela é um tecido comfort, sabe? Um jeans comfort, não é aquele jeans áspero, ele é tipo um meio elastano, sabe? Ó, comprei essa calça aqui pra ele e a numeração dele é 42 e serviu certinho, ó, tá vendo? Olha só, e tem vários modelos de calça jeans, várias cores também, tem um jeans mais escuro, um jeans mais manchado, tem jeans rasgado pra quem gosta, tá bom? Olha só, então, essa aqui é a calça, deixa eu ver aqui. Então, é essa daqui, ó, pra quem quiser ver o código lá ou dar uma pesquisada, é esse código aqui, ó, dessa calça, tá? É uma cor que combina, é um jeans, né, é um jeans que combina, é um jeans básico que combina com qualquer camiseta, tá bom? Então, é isso, olha só, atrás, ó, olha só como que ela é atrás. Tá vendo? É um jeans não muito claro e ele amou, ele experimentou e ele amou, ficou muito boa no corpo, veste muito bem, super confortável, tá? Esse jeans aqui, eu não sei como é que é, ó, tá escrito lá no site, é um jeans que dá todo o conforto pro seu dia a dia, tá bom? Então, eu deixei aqui, ó, o código pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, assim, deixa eu abrir aqui. Vem com a nota fiscal, vem com tudo direitinho. Eu comprei três saias pra mim, três saias pra mim, tá bom? Duas eu comprei do mesmo modelo, só com cor diferente e comprei uma saia que vale super a pena. Eu paguei, ela de R$119,00, eu paguei R$49,90. Olha só, que linda, ela é moletom, moletomzinho, sabe? Olha só, R$49,90. Ela tava de R$119,00. Tem preta, cinza claro e cinza escuro e laranja. É, essa verde, essa verde, laranja, cinza claro, cinza escuro e preta, tá bom? Olha só, tem bolso. Um produto de excelente qualidade, eu amei. Depois eu vou experimentar pra mim ver como é que fica. Eu vou deixar aí no cantinho do vídeo como que ela é pra vocês. Olha só o código dela, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, tá bom? Ó, e é um moletom, não é aquele moletom grosso não, tá? É um moletomzinho mais suave, tá bom? Ó, usar com tênis fica a coisa mais linda. Então, essa saia, eu aproveitei que tava na promoção, né? De R$119,00. E essas saias aqui, ó, que eu comprei, eu comprei duas do mesmo modelo, só que de cores diferentes. Elas custavam R$179,00. Eu paguei, eu paguei R$89,00, ó. Uma eu paguei R$71,00 e a outra eu paguei R$89,00. Por causa da cor tem a diferença. Vou deixar aí no... Elas tem bolso também, ó. Elas tem bolso. É uma saia midi, tá? Midi mais um pouquinho, mais comprida. Ó, tá vendo? E ela tem elástico. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu comprei tamanho... Tamanho G. Vou ver se fica legal, tá? Porque ela é muito... Ela é larguinha. Eu acho, eu não sei não, mas eu acho que eu vou ter que trocar. Porque ela é... Ela é muito grandona. Tá? Essa daqui tava de R$179,00. Eu paguei R$89,00. Tá? Ah, tem bolso aqui do lado. Essa saia é linda. Vou deixar aí no cantinho aí, ó. O modelo pra vocês. Como é que veste. Ó. Vem bolso. A costura toda bem trabalhadinha. Não tem ponta de linha. Bem feitinha. E, gente, o pano. Maravilhoso pra usar no calor. Essa cor tá usando muito no calor. Com tênis, com uma sapatilha, com uma rasteirinha. Fica muito linda. E eu comprei uma dessa daqui. É outra dessa. E é só que laranja. Ó. Totalmente laranja. Ó. Tá vendo? Tô achando elas um pouco bem grandona. Aqui, ó. Tá o código. Se vocês quiserem procurar aí. Tá bom? Vou deixar ela aqui também no cantinho. Pra vocês verem como que ela é. Como que ela fica no corpo. Ó. Ela é midi. Bem grandona. Tá? Bem a cor do verão agora. Vem bolso. Ela é elástico. Tá? Então. É. Eu achei grande. Eu acho que vai ficar grande. Então tem que ser a média. Então se você usa P. Tem que ser a PP. E se você usa média. Tem que ser P. E quem usa GG. Tem que ser G. Eu tô achando que vai ficar muito balufa. É mesmo. Vai ficar muito grande. Eu vou ter que enviar pra reembolsar pra me pegar outro tamanho. Tá bom? Mas aí eu vou experimentar direitinho. Olha só o código. Tá? Eu espero que eu tenha aí ajudado vocês nesse vídeo. Porque se vocês estão afim de comprar alguma saia, alguma calça pra presentear alguém. Ou pra comprar pra você mesmo. A Hering está com promoção. Vale super, 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 super a pena. Tá bom? Eu entrei no site. Eu entrei no site. Eu entrei no site. E vi que tava em promoção. E aí eu resolvi comprar. Aí eu parcelei. E é isso. Tá bom? Dá pra parcelar tudo bonitinho lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber todos os vídeos que tem por aí. E vem novidade por aí, tá? Não se esqueça de ativar o sininho. Espero vocês no próximo. Tchau!